Música Muito boa tarde, estamos chegando. Bem, agradecer aqui a Alberto Maza, presidente da Avra, e agradecer a Otília Amato, acadêmica da Avra de Guaratinguetá, pela gentileza do livro de poesias. Bem, o detalhe aqui também que a Lu Peixoto ocupará uma cadeira da Avra, da Academia Vale para Ivano de Letras e Artes. No dia 16, terá como patrona apresentadora Hebe Camargo. Juntamente com Dona Lu, também será empossado o digníssimo professor Carlos Rodrigues. Muito obrigado à poetisa Otília Amato Mendes Castro, da cidade de Guaratinguetá, pela gentileza do seu livro de poesias. E no dia 25 de março, às 20 horas então, sua unidade de postos de novos acadêmicos da Avra, em comemoração também aos nove anos da Academia Regional, e a sua unidade será no plenário da Câmara Municipal de Taubaté. Muito obrigado pela gentileza do convite. Bem, a nossa telespectadora Mara, aqui de Taubaté, ela mandou um e-mail aqui pedindo ao Peixoto, prefeito, para saber das vagas do concurso de berçarista, que o prefeito até disse que ia abrir em abril. Eu acho que é abril que ela falou aqui. Bem, nós vamos perguntar para o Peixoto o dia que ele vir aqui, tá bom? Se ele quiser responder, responde. Se não quiser, não responde. Bem, a LG, a coreana, ela está parada. É um prejuízo demais para a fábrica. Só que, às vezes, o coreano pensa que está lá na Coreia e é diferente. Tudo bem, Isaac? Boa tarde, Daniel Leite. Boa tarde a todos que nos assistem. De uma vez, agradecer a oportunidade de estar falando das questões dos trabalhadores aqui de Taubaté. Quantos trabalhadores existem na LG Taubatiana? Na LG, hoje, se tem 2.400 trabalhadores. Desde 2.400, aproximadamente 2.100 trabalhadores seletistas e outros 300 trabalhadores temporários, que também faz parte do questionamento nosso com relação a esse tipo de contrato. Bem, de acordo com o que está no Jornal da Cidade, e a população viu que o deputado Carlinhos de Almeida comprou vocês até a praça do centro de Taubaté, ali em frente, a praça Dom e Pavinondas, ali em frente à catedral, onde vocês levaram o som do sindicato. Por quê? Então, nós iniciamos um movimento de greve na LG desde a última sexta-feira, depois de um período de negociações com a empresa sobre a questão da estrutura de cargos salários, aonde não atingiu a reivindicação dos trabalhadores da proposta apresentada pela fábrica, e em função não só da questão da estrutura de cargos salários, mas uma série de outras situações, como, por exemplo, a sede moral, que vem acontecendo já há um bom tempo dentro da fábrica. O que o sindicato entende, Isaac, como a sede moral? Por exemplo, nós tivemos várias denúncias de trabalhadores que são contratados por prazo temporário, trabalham em contrato de 30 dias, de domingo a domingo, e aí o chefe superior desse funcionário pede para fazer hora extra e, por exemplo, se você não fizer hora extra, você vai ser demitido. O trabalhador, mesmo fazendo as suas horas extras, acaba no final do seu contrato sendo demitido. Temos problemas também de assédio moral, do ponto de vista de você vincular a não realização de hora extra a uma situação de você ter ou não reajuste salarial de uma estrutura que a empresa tem que aplicar, que já foi fruto até de uma greve no ano 2007. Além da LG ser uma empresa que tem uma rotatividade mão de obra muito forte. Foi a empresa que no ano passado mais demitiu, é uma empresa que veio para Taubaté com uma doação, segundo os próprios vereadores, foi a maior doação diária que o município já fez, além até do que realizou em 1976 para a Vox Águia, que está lá em Taubaté. E hoje, aproximadamente, apenas 10% do efetivo da fábrica está na fábrica desde 1997. Ou seja, a rotatividade, as demissões que acontecem na LG é uma coisa acima aqui da nossa região. O sindicato, claro, não pode aceitar esse tipo de postura. E hoje a paralisação, para se ter uma ideia, Antônio Neite, ela é generalizada. Os trabalhadores do setor administrativo, da produção, estão insatisfeitos com o tipo de gestão aplicada e querem ser valorizados. E, por isso, a greve continua. E é importante aproveitar esse momento e dizer que a greve continua, não por conta da postura do sindicato. O sindicato está aberto para negociação. Queremos, de fato, encontrar uma negociação com a empresa que atenda a reivindicação dos trabalhadores. E aí, voltarmos à tranquilidade. Mas, acima de tudo, o trabalhador precisa ser respeitado na LG. A LG, tal, até, ela fabrica o quê? A LG, ela produz celulares, produz também notebooks e também produz monitores de computador. Então, quem fabrica sai? Com certeza. Para ter uma ideia, só de celulares, são aproximadamente 40 mil aparelhos por dia. Por dia? Por dia. Monitores, aproximadamente 10 mil monitores por dia. Ou seja, é uma fábrica bastante produtiva e, acima de tudo, uma multinacional que poderia dar uma melhor condição de trabalho e salário aos seus trabalhadores. A negociação é feita aqui mesmo? Tem que falar com a Coreia? A negociação é feita aqui mesmo. Existe um interlocutor dos coreanos com os representantes dos trabalhadores, com o sindicato, que é brasileiro, e que acaba também dificultando. Ele, que deveria ser o facilitador das negociações, acaba dificultando, talvez até por uma cultura de uma política anti-sindical que a LG pratica. A LG, por diversas vezes, já tentou impedir o acesso dos dirigentes sindicais que trabalham na empresa, que são eleitos pelo trabalhador da empresa de entrar dentro da fábrica, o que nós não podemos concordar. Inclusive, foi fruto de uma paralisação na última terça-feira, esse tipo de atitude da empresa. Bem, a greve parou a fábrica na sexta-feira. A greve iniciou-se na sexta-feira, por tempo indeterminado. Fizemos uma nova assembleia no dia de ontem, na porta da fábrica, inclusive, com uma assembleia importante, com a presença de várias lideranças sindicais e com a presença do deputado federal, Vicentinho. Teve aqui solidário a luta dos trabalhadores na LG. E depois, os trabalhadores definirem fazer um ato na praça do Antônio Mondas. Fizemos também este ato, com a presença de vários vereadores aqui da Maté, o vereador Henrique Nunes, o vereador Luizinho da Farmácia e também o vereador Carlos Peixoto, e a presença do deputado estadual, Carlinhos de Almeida. Para demonstrar, de fato, para a população que essa luta não pode ser uma luta só dos metalúrgicos, mas tem que ser de toda a população, porque o que os trabalhadores querem na LG é trabalhar, mas trabalhar com dignidade. O sindicato e os trabalhadores aguardam, então, que a coreana LG chame vocês para a negociação? Sem dúvida. Ou na porta da fábrica, vocês estão de plantão lá? Sem dúvida. Você, a terceira monte, vimos aqui por diversas vezes, falando do sucesso das nossas negociações. Nosso sindicato tem o princípio da negociação, o Zag, o Ford, e queremos que a LG de fato reconheça que o melhor caminho para a solução dos conflitos trabalhistas é a negociação e estamos abertos para esse diálogo. Bem, vocês estão aguardando, então, no momento, a fábrica e os operários não estão em atividade? No momento, a fábrica continua paralisada. Desde a última sexta-feira, que foi o início da paralisação, os trabalhadores, a empresa não comunicou uma nova tentativa de negociação, estão suspensas, e, por enquanto, permanece paralisada por tempo indeterminado. Quem espera o que? A LG que vocês voltem lá para negociar? Ou a LG procure o sindicato? Nós estamos abertos. Eu acho que essa questão da negociação é importante. O sindicato já deixou, estou deixando mais uma vez aqui no seu programa, o sindicato está aberto à negociação, estamos esperando uma movimentação da LG. A negociação, ela comunga na vontade das partes. O sindicato está com vontade de negociar, procurar um caminho para, de fato, a gente atender essas indicações da categoria. É a primeira greve da LG, então, até? Não, a LG, desde 1997, acho que ela já passou no mínimo por umas seis greves. É uma empresa que tem uma... Do mesmo estilo, não? Dos mesmos problemas. Mesmo problemas? Salário, problema de gestão, problema de assédio moral, problema de trabalhadoras gestantes sendo demitidas, e isso nós não podemos admitir. Bom, vamos torcer que haja uma boa negociação, que os operários voltem a trabalhar, que a LG continue fabricando e vendendo os aparelhos, né, que são de grandes nomes, né? Sem dúvida nenhuma. De boa qualidade? E nós queremos, nós queremos, de fato, que a LG produza emprego, produza riqueza aqui, não só no município, mas na região, mas, sem dúvida de tudo, que essa riqueza seja também dividida com os trabalhadores. E é uma indústria que orgulha a Taubaté, não? Sem dúvida. Estranho, os coreanos ainda entraram no acordo. É a segunda maior empregadora de Taubaté, né? Então, é uma empresa importante aqui para a nossa cidade, para a nossa região, mas, como já disse aqui, os trabalhadores entendem que é importante o seu trabalho, mas, existe aí um problema de gestão muito grande na LG que hoje tem uma insatisfação geral da categoria com relação a problemas de assédio moral, de salário, e esperamos resolver isso o mais rápido possível. Ok, vamos aguardar, então. Obrigado, senhor. Muito obrigado, Isaac. Eu pedi para a LG coreana, se quiser falar aqui no programa, fala que eles não vão falar, né, que eu também não entendo coreano, falar o quê? Mas fala com o sindicato aqui e negocia. Mas vale uma boa negociação do que uma péssima briga, não é isso mesmo? Olha, estão tomando prejuízo, estão levando ferro, estão perdendo dinheiro, estão perdendo dólar, como é que chama o dinheiro coreano? Você sabe ou não? Não, não tenho, não tenho. Aqui se frica com o real mesmo, né? É aquilo que o real, né? Tá bom, então vamos voltar para o trabalho aí, que dá mais certo. Vamos trabalhar. Voltaremos já, já, sem greve. Obrigado.